fala aí galera no youtube tudo beleza aqui no próximo canal fecha só que eu já terminei outro lobo com a coleira preta de papelão de minecraft tudo o que muda de cor muda tudo de cor no jogo como é que se faz depois eu faço os outros lobos com as coleiras coloridas então pessoal gostou do vídeo então se inscreve no próximo canal clica do sininho se inscreva-se no canal fica do teu joinha e não se esqueça em breve eu vou eu vou fazer outros lobos com a coleira falou pessoal e até a próxima fui